E olha, as cidades do Rio e Niterói oficializaram hoje a candidatura para a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031. Jogos Pan-Americanos de 2007, final da Copa do Mundo de 2014, Olimpíadas de 2016, a cidade do Rio se acostumou a receber grandes eventos esportivos. O objetivo agora, Jogos Pan-Americanos de 2031. A Cidade Maravilhosa oficializou nesta terça-feira a candidatura em conjunto com Niterói, na região metropolitana, para receber o evento. Com a presença de atletas olímpicos no Parque Aquático Maria Lenk, na Zona Oeste, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, entregaram a carta que oficializa a postulação para o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Paulo Vanderlei. E é óbvio, nós temos uma vantagem comparativa, que é o fato de não haver necessidade de grandes investimentos, os equipamentos esportivos estão prontos, bem cuidados, funcionais. Caso receba o evento, a Vila do Pan deve ser construída na região do Porto Maravilha, que passa por uma revitalização e fica próxima à ponte de ligação entre as duas cidades. Além de Rio e Niterói, São Paulo também oficializou o interesse em sediar o evento. O comitê tem até janeiro para apresentar à cidade brasileira a Panam Sports, responsável pelos Jogos Pan-Americanos. Cada país pode apresentar apenas uma candidatura. Paes brincou quando citaram a pretensão de São Paulo em receber os Jogos. O COBE já recebeu a carta de intenções na cidade de São Paulo durante os Jogos Olímpicos de Paris. A candidatura conjunta segue a tendência recente da realização de eventos esportivos importantes em locais diferentes, como a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México. E eu tenho certeza que a gente vai fazer os melhores jogos pan-americanos da história. E com todo o respeito a São Paulo, é muito difícil tirar essa vocação do Rio de Janeiro e de Niterói. A escolha final da sede vai acontecer em julho de 2025, durante os Jogos Pan-Americanos Junior, em Assunção, no Paraguai. A escolha final da sede vai acontecer em julho de 2025, durante os Jogos Olímpicos de Paris.